E aí pessoal, aqui é o AlphaGamer e bom, bora lá então pro último colosso. Então se você for novo já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto que isso ajuda bastante o canal. E mano, só vamos que eu tô muito empolgado pra finalmente acabar com esse último colosso. Deixa eu abrir aqui a passagem. Por aí você tira que esse colosso é o mais especial de todos, assim, totalmente... Cara, uma coisa que vai ser absurda porque... Mano, tem até uma passagem no qual tu só pode passar se tu derrotar os 15 colossos antes dele. Mas o que que a Agro tá fazendo pra ali? Ué, vem logo. Beleza, então né, bora lá seguir. Nossa, mano, essa luta aqui, pra mim, de todas, é a mais épica que se existe que é possível. Beleza, tem um... Tem um altar aqui, deixa eu ir logo aqui. Opa. Aí eu já dou um save também, né, porque não quero que aconteça o que aconteceu da última vez. Ó, gente. Tá, beleza Aqui que eu tenho que tomar cuidado Porque da última vez a Agro bugou ali Na hora de passar na ponte Tá, cadê ela agora? Opa Bora lá Agro, bora fazer tudo certinho Que dessa vez vai Mano, não é possível Tu já bugou, como assim? Beleza, o book pegou o checkpoint dessa vez Isso é muito bom Porque, pô, cara, já pensou Tem que fazer esse caminho todinho de volta pra cá Nossa E é muito longe, perde muito tempo também Tá, ela tá bugando aqui Ela não era pra tá bugando não Abra! 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 Ae, garoto, dessa vez foi Boa! Ah, cara, mas infelizmente, né Poxa A Agro não consegue, né Mas Até hoje, cara Sempre que eu vejo essa cena Realmente ela me deixa Ela mexe bastante comigo Porque Nossa Tanto o Under Como a Agro, né A acompanhante deles Passaram por tantas coisas Durante essa jornada e No último colosso Acontece isso Tanto que eu vejo 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, daqui já dá pra ver, né, cara? Olha... Mano... Olha a insanidade desse colosso, cara. Olha... Nossa... Ficou até sem palavras pra falar desse colosso, porque, meu amigo... Olha isso, cara. Olha essa aparência, velho. Me diz se não é uma aparência demoníaca. E aí? Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?